Vou conferir como é que tá o Corvo Branco lá e vou tentar descer por Corvo Branco. Se estiver tudo ok eu desço. Sou Fabrício Conrado e estamos no canal Motorismo. Da última vez que eu vim aqui era a partir daqui, era chão batido. Tentei asfalto até aqui, então já ganhamos mais alguma coisa. Vamos lá, vamos ao Grão-Pará. Ah tá aqui ó, agora sim. Buraqueio, foi. 5km até a fenda na pedra. No início cara, tá cheio de buraco e umas pedras pontudas, então só tem que se ligar, olhar bastante para o chão para não passar em cima de uma pedra dessas e cortar o pneu, porque furar pneu a gente resolve. Pneu cortado meu amigo. Aí acabou a brincadeira. Ficou todo um espetáculo né? Apesar desses buracos e as pedras. Ali o Guadalino deu ali na frente cara, aqui do lado ó. Próximos 6km dirige com muito cuidado. Nossa, cuidado. Sal. O que é, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Mas ficou conmoçada. Tá. Tinha o que é, tá. E aí, eu vou subir um barulho, Pat. Eu vou trazer uma pedra aqui, eu vou ter que ir. Caralho, mesmo. Eita coisa! Parece que está a fenda já. Chegamos a fenda. Não foi fácil. Chegamos na fenda pelo menos, estamos no Corvo Branco. É o que agora tem que fazer, velho. Vamos descer aí. Se a estrada estiver ruim, a gente desce igual. Se a gente cair, a gente levanta. Mas tudo vai dar certo. Chegamos. Do caralho, né? Vamos embora, vamos descer isso daqui que tem temporal chegando. Chegando. Dale! Eu não vi nenhuma moto até agora passar por aqui. Nem de trilha, nem nada. Nem CG. Nem Big Trail. Só vi caminhonete. Vamos embora. Isso não quer dizer nada. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fizemos o avô branco. Quem disse que a Harley Davidson não faz com o avô branco? Claro que faz, não foi fácil, vocês viram. Mas Serra do Rio do Rastro está interditada. 282 a gente passou ontem, né? Sempre estrada nova, sempre coisa nova. Apesar de a gente ter feito isso aqui. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, estamos fodindo da chuva e estamos voltando para casa. Vamos ver como vai ser esse final da viagem aqui. Por enquanto, esse vídeo encerrou agora. Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo. Mua!